É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de não responder De fingir que eu não escutei Tenho medo de ouvir teu chamado Virar pro outro lado e fingir que eu não sei Tenho medo de ouvir teu chamado Virar pro outro lado e fingir que eu não sei É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de não perceber De não ver teu amor passar Tenho medo de estar distraída Magoada, ferida E então me fechar Tenho medo de estar distraída Magoada, ferida E então me fechar É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Não passa por mim sem deixar um sinal Tenho medo de estar a gritar E negar-te o meu coração Tenho medo do Cristo que passa Oferece uma graça E eu lhe digo que não Tenho medo do Cristo que passa Oferece uma graça E eu lhe digo que não É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Tua palavra é assim